Opa! Hoje eu tô de volta pra gente tá testando o que basicamente é o personagem mais troll do jogo. Fala aí pessoal, Jotanara com mais um vídeo de Dragon Ball Legends e é o seguinte, tô voltando rapaziada depois de bastante tempo com muita gente pedindo traz uma equipe com o Mr. Satan, traz uma equipe com o Mr. Satan Hero, enfim, querendo logicamente vídeos com equipes trolls e finalmente cá estamos com a tão famigerada equipe troll. E bom, eu vi essa equipe aqui, inclusive né, eu me lembrei de trazer esse vídeo, além de vários dos membros pedirem pra eu trazer essa equipe. O Eliel foi o último que pediu, falou pra mim trazer aí um vídeo com o Mr. Satan Hero, então mano, só vem pro Eliel, tô trazendo finalmente. E claro, vai ter spoilerzinho desse vídeo aqui lá no grupo de membros, então se você quer ter alguns spoilers de vídeos, algumas novidades, trocar uma ideia que eu sempre apareço lá no grupo, torne-se membro aqui do canal, eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês se tornarem membros, fechou? E bom, claro, não tem erro nessa equipe aqui, dois outros e o Mr. Satan, e claro, outra coisa muito importante, tem muita gente que tá inscrito aqui, quer dizer, que vê os vídeos todos os dias, sempre tá vendo os vídeos aqui e não tá inscrito, mas de 55% do pessoal que assiste aqui o canal não tá inscrito. Então mano, não custa nada, se inscreve aqui embaixo, eu trago conteúdo pra vocês todos os dias, um conteúdo de qualidade, sempre buscando melhorar, inclusive vai ter mais algumas melhoras logo logo. Então mano, se inscreve aí, eu mereço a sua inscrição, fechou? E bom, novamente rapaziada, em relação à equipe, cara, não tem segredo, é uma fusão, logicamente como o Vegito e o Godita não estão de líderes, o ideal é eles estarem na equipe de fusão pra receber alguns buffs aí, né, os buffs de Ultra. E o Mr. Satan tá aqui simplesmente pra causar paralisa na rapaziada, e claro, se ele for derrotado, a gente tem o Godita e o Vegito Ultra, então né? Assim, não tem erro, eu acredito, sabe? Sem mais enrolação, bora dar um último recadinho e partiu pros PVPs. E o recadinho pra você estar se inscrevendo no meu canal de live, logo logo a gente vai começar as lives lá, fechou? Tá acabando a obra aqui em casa, rapaziada, por isso que eu não tô fazendo as lives ainda, porque mano, já são 10 horas, eu só consigo gravar esse horário, então esse seria o horário ideal pra fazer algumas lives, infelizmente não tem como, né? Mas enfim, talvez no fim de semana eu consiga já fazer a primeira live, então mano, se inscreve lá pra gente começar as lives, quase 1.500 inscritos, até começar as lives a gente consegue 1.500, 1.600 inscritos. Sem mais enrolação, agora sim, bora pros PVPs. Novamente, né? O cara tá de fusão também, hein? Eu não tenho problema, porque eu estou de fusão, então cara, nada contra fusão, quando eu também tô de fusão. Aí já. Jogou bem. Quando eu paralise. Nada do paralise. Palhaçada, velho, que palhaçada. É, mas logicamente que ele já vai ter O... O... O bendito, né, meu? Será que ele vai ter o reflexo do... Na verdade, ele teve outro reflexo. É... É, já acabou o buff. É. Vamos ver o que ele faz, né? Não para de bater nunca. GG. GG. GG de novo. Não bota o fuck tanca, não. Vai que ele já tivesse também o... 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 Ia ficar triste. Não é possível, hein? É, não ia ter como. Vem de take-all. Vem de take-all. Tá, não veio de take-all. Cara, eu não sei se a gente ainda tá com a nullificação de Endurance ativa. Mas se a gente tiver, estouramos. Se eu não me engano, já passou tempo suficiente pra acabar, né? Mas tá bom. Ah, a gente vai saber agora, né? Não queria dropar o combo. E de qualquer forma, eu acho que eu não ia conseguir pegar o... Vegeta a tempo. E se eu pegasse, ele não ia conseguir ter dano suficiente pra levar esse Vegeta. Então, eu acho que o RR sim. Foi a melhor escolha. E... Não tava com o negócio ativo, mas não tem problema. GG. E aí? Sem troca. Coisa linda. Coisa linda. Eu acho que não dá pra tancar não, hein? Não sei. Acho que era melhor eu ter usado mais uma cartinha. Capaz de tancar sim. É, veremos. Tancar nada, rapaz. Tá duvidando? Está já duvidaram, Jota. Joguei mal. Ah, não tem problema ainda, sim. Vou segurar mais um pouco. Três vezes eu hesitei em usar o cover. Não ia hesitar de novo, tá ligado? Agora aí, games. Cara, comecei apanhando muito, tá ligado? E as paralyses simplesmente me salvaram, cara. É uma equipe muito pilantra. E claro, com dois ultras, não tem como ter erro. Tipo, é muito OP. Só o Vedito e o Godita já carregam a equipe. O Mr. Satan simplesmente tá ali pra titar o oponente. É tiltagem, é isso. É, rapaziada. Mais uma fusãozinha. Já te existe. Nossa, eu botava fé que ele não ia colocar o... Goku Mui. Ele vai tacar. Não, não vai, não. Ah, não, eu tentei esquivar quatro vezes. E não, foi. Ué. Eu tava certo. Ok. Eu sabia que ia acabar na hora. Deus sinto é de boa. Poderia ter usado o... O Godita. O Vedito. GG's. Ela tava com o cover nullificado. Acho que não precisava ter feito isso, né? Mas tá bom. Usa um Blast aí. Usa um Blast. Um Blast. É, sobre isso. Tentei dropar de novo, mas... Hesitei mais uma vez. É, cara. Realmente não preciso jogar bem com essa equipe aqui, não. Vocês tão vendo que eu não joguei bem a primeira. Não tô jogando bem a segunda. Mas, né? Pra que jogar bem, não é mesmo? Ah, Miss Click, joguinho. Para, mano. Moscou. Vou recuperar um pouquinho da vida. Mas esse Miss Click foi meio triste, mano. Ou seja, Miss Click não é o celular, obviamente. Eu vou recuperar um Blast. Fiz caquinha. É, fiz muita merda mesmo. Ué. Ele vai usar o cover agora? Não é possível. E não usou. Quando eu acho que ele vai usar, ele não usa. Quando eu não acho que ele vai usar, ele usa. Não sei. Ele é tão previsível que ele é imprevisível. É isso. Logicamente a gente não dá qualificação de endurance, então... É, levamos o personagem que tinha mais resistência. Ainda não foi exatamente ruim. Agora eu não sei se eu faço a ult pra dar o predict. Eu acho que ele vai ser previsível. Não, melhor não. Sabia lá? Nossa. Pior que ele vai tancar, né? É, é capaz. Olha, infeliz, mano. Que tiara é esse? Agora ele vai usar o cover. Se liga. Não vou mascar de novo, meu querido. Já sei. Nossa, largou muito. Ah, não consegui clicar no tiar. Que bosta. Tomei a ult de graça. Cliquei muito errado, mano. Eu comprei uma capinha nova pro celular, na Shopee, aí vem uma capinha com material de impressora 3D. Ou seja, é péssima. Ou seja, eu já comprei outra. Não valeu a pena. GG's. GG's. Gory Games. Eu não vou atacar também, não? Quando eu... Eu sei. E agora, hein? Está feliz? Ah, vai logo aí. Ficar esperando não, porque vai... Não. É nóis. É poucas ideias. Agora eu vou fazer o bait do floto. Bait do floto? Não deu certo o bait do floto, ó. Pô, o pessoal está tirando o bait do floto mesmo. Ele é snus. Ele vai atacar. Ah. Aí, moleque. Primeira vez que... Alguma coisa que eu falo que esse cara vai fazer, ele realmente faz, tá ligado? Mais uma vez. Apanhei demais, mas o Mr. Satan sempre salva. Agora, obviamente, eu vou começar com o Godita, né? Porque se o Goku pegar o Mr. Satan... Ripe. Nossa. Meu Deus, mano. Lag, né? Muito lag. Esse daqui está bem lagado. É, mas o dano está ótimo. Já sei. E aí? Vai abusar de Tekko? Fica vendo. E aí? Aí, deu ruim. É, não... Ele está trancado, pelo menos. Mas o Mr. Satan foi para a vala. Isso que é triste. Não dá, é muito lag, gente. Daram que ele não dropa o combo, mesmo... Estando bem longe. Lógico. Qualquer Tekko que ele fizer de média distância... Não dá pra esquivar. Viver. Vivera ter feito o Blast. Por causa disso. Será que leva? Tá, a gente tem a esquiva recuperada. Capaz de se não levar, arrancar muito a vida. Mas é bem provável que leva. Falei. Jogava muito, meu nó. Jogava muito, meu nobre. O Zaleg não dá certo. Foi o que eu falei pra vocês. É... Se o Mr. Satan morrer, tanto o Vegeta quanto o Godita conseguem resolver tranquilamente. Interessante. Tem o Majin Vegeta. Inclusive, eu já tô farmando ele. Tá, rapaziada? Eu só vou farmar o level 6 e já trago o vídeo aqui pra vocês. Ele já tá... Com 4.900. Então tá basicamente level 5. Ou seja, logo mais ele estará aí, meu. Ele vai usar o Vegeta? Não entendi muito bem essa equipe, né? Saga boa? Tem o Bardock também. Isso que não faz sentido. Mas é... Teoricamente é uma saga boa. Tá, vai lá. Esquivou. Tá. Deveria ter atacado direto. E eu joguei mal nessa daqui, né? Tristeza, meu. Tá vindo tão bem. Olha o dano do Majin Vegeta. Bastante dano, cara. Principalmente pra um Zenkai level 3. Acabar com... O meu Godita se eu deixar. Pelo menos o Vegeta ainda recupera um pouquinho de life. Logicamente. A gente já... Acaba com um. Tá, vai lá. Eu achei que ele iria... Dropar o combo ou fazer o RR. E aí? Nada? Tudo bom, meu querido. Mano, ele tá tankando muito bem também, hein? Tá com o buff do Zenkai? Tá, mas... Além do próprio Zenkai, né? Mas ainda assim... É sério mesmo? Mas já, irmão? Acerto. Agora eu só espero ele atacar, basicamente. Acho que ele esquiva. Precipitei. Ainda não tem muito o que ele fazer. Vou atacar à vontade. Vou colocar o Mr. Satã agora, porque... O paralise dele já não vai me ser tão útil mais. E a gente ganha o buff do Godita. E agora é basicamente só atacar. E fazer o R e ele, talvez. Será que eu já tenho o Madin? Vou tentar fazer single mais R e R. É, agora GG. É, poderia puxar um Blast, né? Mas... Puxar não. Já não tem muito o que ele fazer mais, não. Também fiquei um pouquinho sem escolha. Achei que o Blast ia levar. Ah, não deu certo. Vou usar nem o Strike, nem o Special Move. Achaste que eu ia cair? Deu bom. Mano, novamente. Madin Vegeta tá atacando muito, mas o míssel só tem é implacável. O matchmaking do Legends é sobre isso. E tá tudo bem. Segundo eles... É um skill-based matchmaking. Eu ganhei todas as partidas da temporada até agora. Aí eles me colocam pra jogar com um cara que tem... Dois good games. Skill-based matchmaking. Ainda assim... Nenhuma pessoa será perdoada. Tentarei trollar todo mundo. Correndo o risco de ser... Solado? Sim, obviamente. Acabou... Você acabou me trollando, hein? Ah. Ih, rapaz. Fiz merda aí, hein? Não, na verdade. Tá funcionando. Quando tiver funcionando, eu tô usando. Ele vai achar que eu tô de hack, velho. Não tiro o Vegito pra nada. E ele vai atacar direto na próxima e eu vou usar o Special Move. Ele realmente vai achar que eu tô de hack e vai me recortar. Como eu tô dizendo, o cara é iniciante, mano. Não é culpa dele, tá ligado? Que o jogo não funciona. Não que eu seja o Professor do Lendas. Uh, jogou bem. Olha lá, tô falando. O cara é manja, gente. Será que ele faz o Ariere? Não. Vai começar a ser tanta dano no Goku? Agora que a gente vai saber. Muito pouco dano. Ele tá aí só pra fingir. Sei lá. Só pra realmente causar o paralise. Fora isso. Entendeu? Tá aí. Funciona. Dá dano. Ele paralisa. É isso. Ele tanca mais do que ele ataca. Obviamente. Não que ele tanque horrores. Porque não. Mas enfim, rapaziada. Basicamente é esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Faz muito, 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 muito tempo que eu não trago equipe Strolls aqui pra vocês. Então, mano. Dependendo do feedback de vocês. Se vocês curtirem, eu trago mais algumas equipes. Tenho algumas equipes em mente aí. Dessa vez, realmente, da minha cabeça que eu criei. E, bom. Se vocês tiverem a oportunidade. Teste. Essa equipe é bem divertida de jogar. Obviamente não é a melhor equipe de todas. Mas dá pra você ganhar de algumas equipes bem fortes com isso daqui. Só com, obviamente, o desequilíbrio, digamos assim, de jogo. Do Vedito e do Godita. Dois personagens ultras muito fortes. Combos absurdos. Unique Gages absurdos. Enfim. Eles jogam sozinhos. Dá sim pra jogar com um a menos, digamos assim. Só que, assim, um a menos é um up, digamos assim, pra os outros personagens por causa dessa habilidade extremamente chata e extremamente roubada. Não... Um jogo competitivo não tem habilidades como Paralise. Não tem habilidades ali como Sangramento. O Sangramento até vai. Mas Fenty, esse tipo de coisa. É, cara. O Legends definitivamente não é um jogo competitivo. Tá ligado? Enfim, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Se inscrevam no meu canal de live. E até a próxima. E até a próxima.